Nobres irmãos em Cristo, a paz do Senhor e também a todos os nossos amigos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, a Igreja Assembleia de Deus em Espigão do Oeste promove neste dia, nas suas horas a partir das 19, então ela promoverá um grande estudo bíblico que nós chamamos de culto para casais e estamos convidando a todos aqueles que desejam participar conosco. A inscrição é gratuita, ela pode ser feita via web e também ela pode ser feita na hora da chegada, na hora da entrada. A inscrição, como eu disse, ela é gratuita, porém estamos pedindo a colaboração de todos os participantes a colaborar com 2 kg de alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas para abençoar aquelas famílias que estão carentes do próprio alimento. O tema que será abordado é este que você está vendo na tela e com certeza ele vem para ajudar os casais a resolver os problemas mais cruciantes do relacionamento. Bem-vindos à Assembleia de Deus em Espigão do Oeste, no Templo Sede, na Rua Alagoas 2327, hoje à noite, 19h.